Será que é possível você se livrar de crenças que te atrapalham há décadas, as chamadas crenças limitantes, e isso em pouco tempo? Sim, é possível. Eu mesmo fiz isso em minha vida por meio do método apresentado pelo Fabrício, que são as chamadas mensagens subliminares. E o que é isso? Muita gente, quando ouve essa palavra subliminar, pensa que é algo místico, algo misterioso. E não é nada disso. Uma mensagem subliminar é aquela que penetra diretamente na sua mente subconsciente, sem que ela faça força para bloquear. Porque a mente subconsciente tem esse papel, ela não deixa qualquer coisa penetrar lá. E com a mensagem subliminar, ela penetra diretamente na mente subconsciente e vai agir para eliminar essas crenças limitantes. E a maior crença limitante que eu tinha de não merecimento era a crença associada de que quem tem dinheiro está desagradando a Deus. E eu consegui eliminar essa crença limitante. E aliás, se esse for o seu problema, eu vou até aproveitar a ocasião aqui para ler para você um versículo da Bíblia que mostra exatamente o contrário. Não tem problema nenhum você ter dinheiro e ao mesmo tempo agradar a Deus. Está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 19, que diz o seguinte E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então as riquezas e você usufruir delas também é dom de Deus. Por incrível que pareça, isso estava na Bíblia, mas eu só consegui eliminar essa crença. Que eu podia ter dinheiro e ao mesmo tempo agradar a Deus exatamente por meio das mensagens subliminares. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.